Escorou ali o Claudemir, tá aí o Mattsson, tenta abrir um espaço, passar pelo Triguinho, bola pro Claudemir, faz o giro, prefere jogar lá na meia esquerda pro Diego, olhou pro gol, vai soltar a bomba! Gol do Vasco! Diego soltou a bomba, Diego, camisa número 6, e diminui pro Vasco da Gama! Teve tempo de dominar, de olhar pro gol e acertou um lindo chute! Agora 2 para o São Caetano, 1 para o Vasco! E um gol que reacende, né Raul Quadros? A esperança aí do torcedor vascaíno, pelo menos de...